Tchau 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 Mãe Mãe Que lindo Cadê o Mar Cadê? A Ilha dos Mutantes A Ilha dos Mutantes A Ilha dos Mutantes A caminha da Ilha dos Mutantes Essa daqui é a... Ilha da onde? Dos Mutantes? Amor, vou no avião Agora? Não Olha lá O chuveiro fez sucesso Tira toda a água Saiu mais um litro de água Mãe Quero que eu peguei Da tchau Deixa o lado, tá só Tá só? Da tchau Da tchau, tá? Pra filmar Da tchau Da tchau, Tânia, pra filmar Eu não sei, eu não sei, eu não sei